E mais uma vez é hora de ganhar presente aqui do Vida e Saúde. Eu tô aqui pra te oferecer a revista Fique Leve como presente mesmo, viu? Você não paga nada pra receber aí. E a revista Fique Leve tem conteúdo bacana de saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Nós somos corpo, mente e espírito. E é importante a gente se manter informado e entender que em algumas situações da vida a gente precisa de um apoio extra, de um auxílio extra. Então você pode receber a Fique Leve aí na sua casa que vai falar, por exemplo, olha, aqui na página 57, 58, 59, sobre como lidar com a ansiedade. Você tem problema? Eu não tenho nem aqui uma imagem, olha, vamos ver se eu encontro aqui uma imagem. Você tem dificuldade pra lidar com problemas, com estresse, com ansiedade? Aqui você encontra dicas práticas do que fazer. Exercícios respiratórios, mudança da mentalidade, como você pode mudar o foco das suas preocupações, dos seus anseios. E encontrar paz de espírito e também disposição pra realizar o que precisa ser feito hoje. Parar de viver ansiando por aquilo que ainda nem aconteceu, viver o hoje, como o doutor César falou aqui no bloco anterior. Então a revista Fique Leve é um presentão pra você. E eu quero muito que você tenha ela aí na sua casa pra de repente estudar ou aprender ou olhar durante janeiro aí. Janeiro é o seu mês de férias? Então aproveite pra crescer em saúde integralmente. Nosso WhatsApp é o seguinte, 0 operadora 12 9824444449. Vou repetir, tá? 0 operadora 12, é o nosso DDD aqui, 9824444449. Você também pode ligar aqui pra gente, 0 operadora 12 21 27 31 21 e apontando a câmera do celular aqui pro nosso QR Code aqui da tela. Você também vai ser direcionado pra um site pra poder solicitar a sua revista aí em casa. Combinado? Presente de final de ano. Já ganhou no Natal, agora você pode receber essa daqui de final de ano também. Bom, por falar em final de ano, amanhã tem uma retrospectiva da saúde 2020. Nós teremos aqui um convidado especial, doutor Luiz Fernando Sela, presente aqui no estúdio pra comentar sobre os acontecimentos de saúde ou relacionados à saúde em 2020. Olha, muita coisa interessante além, além, né, da pandemia pelo Covid-19. Então eu acho que você vai ser grandemente beneficiado com o programa de amanhã. Não perde não, tá? Mesmo horário aqui, às 4 da tarde, a gente espera você. Mas calma, não tô acabando não, agora é hora de ir pra cozinha. Vem pra cá. Nós faremos esse bolo que pode ser uma sua receita de ano novo aí. E por que não começar o ano todo saudável, toda integral? O que você acha? E viver mais uma vez o plano de Deus pra você mesmo nas festas. Eu acredito muito nisso. E pra esse bolo de banana com castanha que tá um arraso, nós vamos usar o seguinte. Eu sei que você tem aí na fruteira, porque essa fruta aqui dá o ano inteiro. A banana nanica, bem madurinha, tá vendo? Ela tá toda pintadinha assim, é porque ela tá mais docinha. Então pega aí, 4 bananas nanicas, também 1 colher de sopa de vinagre de maçã, 1 quarto de xícara de óleo de coco, é bem pouquinho mesmo, 1 quarto de xícara de água, mesma medida, 2 terços de xícara de açúcar mascavo, 2 xícaras de farinha de aveia, 1 colher de chá de canela, também vou usar um pouquinho de noz moscada ralada, 1 colher de café mais ou menos, também 1 colher de sopa de fermento de bolo, aquele fermento em pó, e aí eu vou usar um mix pra fazer, pra colocar por cima do nosso bolo, que é um mix de castanhas. Usei castanha do Pará, amêndoas, um xerém de caju aqui, também um pouquinho de açúcar mascavo, mais ou menos 1 colher de sopa, nem isso, e canela, tá? É simples, simples, simples. Aí eu começo essa receita assim, olha, vou colocar as bananas aqui no liquidificador, então a gente vai descascando aqui, se você não fez receita saudável o ano inteiro, que tal fazer no último dia do ano? Que tal começar agora, que tal levar pra ceia, ou que tal comer mais leve? Começar o ano de 2021 mais leve, com a cabeça mais fresca, mais disposta também pra ouvir a voz de Deus, pra entender os planos dele pra sua vida, eu acredito que é uma boa maneira. Se você tá sozinho, se você não vai poder passar com a sua família, não deixe de ligar, não deixe de pedir perdão se for preciso, não deixe de perdoar, porque você vai estar fazendo, inclusive vai estar sendo muito beneficiado se conseguir fazer isso, e se você não se sente pronto, pronta, peça ajuda a Deus, porque ele tá aí bem pertinho de você e quer te ver feliz, quer te ver feliz, tá? Olha, então eu coloquei todas as bananas aqui no nosso liquidificador. Teru, não gosto de banana no níquel, eu sei que essa perguntinha vai chegar aqui no nosso WhatsApp. Não gosto, eu não gosto do cheiro, posso fazer com outra banana? Pode. Você pode fazer com a banana prata, com a banana ouro, dá certo também, mas a ananica é a mais docinha. Então, olha, um quarto de xícara de água, um quarto de xícara de óleo de coco, vamos raspar bem aqui. Aí vem aqui também o açúcar mascavo. vamos começar a bater, aí a gente traz os outros ingredientes pra cá. Deixa bater bem. tem gente que não gosta muito de banana. Tem gente que não gosta muito de banana, a fruta, mas adora um bolo de banana. Então, vou colocar canela e vou ralar a noz moscada aqui direto. Sabe por quê? Porque a noz moscada ralada na hora, ela tem outro cheirinho, outro sabor do que aquela noz moscada que você compra já raladinha. Aí, já deu uma colher de café rasa. Não vamos exagerar. E agora, a gente vai bater a farinha aos poucos. Eu vou adicionar aqui, tá? Não judia do seu liquidificador. A banana é uma massa mais pesada pro liquidificador bater. Então, coloca aos poucos. Você pode até misturar no bowl ou na vasilha. Bateu um pouquinho, deu uma misturada, eu acrescento mais um pouco. Misturou mais um pouquinho. Opa! O restante da farinha agora vai dar conta. Tirar aqui dos cantinhos. Vamos lá? Acho que já deu, gente. A farinha de aveia é bem fininha. E se você é intolerante ao glúten, pode usar uma aveia sem glúten. E esse bolo, então, vai ser zero glúten. Vou colocar aqui na vasilha. Não vou bater o fermento. E também não coloquei o vinagre aqui pra bater. E olha, essa dica do vinagre que eu aprendi com a Arlette é muito bacana. Porque ela faz o fermento agir e deixa a massa mais leve. Então, eu tenho adotado, tenho usado, eu não uso vinagre pra mais nada lá em casa, só pra fazer bolo vegano e dar um resultado muito legal. Primeiro o fermento. Aí a gente vai mexer com carinho. Olha que delícia. Sabe uma dica legal? Se você não gosta de banana ou não tem banana e quer fazer esse bolo, você pode experimentar fazer ele com maçã. Maçã com casca e tudo. A maioria dos meus bolos de banana, eu consigo fazer essa troca e ir trocando também pela mesma quantidade que eu usaria de banana. Então, se eu usaria... Aqui eu tô usando quatro bananas, posso usar quatro maçãs também. Vinagre de... Vinagre aqui então agora pra fazer o bolo, fazer o fermento agir. Olha, ele começa a já ficar mais airado. E eu misturo assim, devagar. Não se preocupa que não vai ficar com cheiro. Esse vinagre vai desaparecer quando a gente assar. Aí aqui, eu vou untar agora com um pouquinho de óleo a minha assadeira. É claro que você pode escolher a assadeira que quiser. Eu tô usando uma assadeira menor aqui. Mais ou menos 20 por 30. Vim pegar óleo. Só um pouquinho. Como é uma assadeira já antiaderente, então eu vou só passar óleo. E olha como é que o bolo já está airado. Olha que massa bonita. Aí eu vou dar uma ajeitada nessa massa pra ela se estender por toda a assadeira. agora a gente vai finalizar o nosso bolo fazendo uma misturinha aqui. canela, açúcar. Eu vou misturar as dois. E as castanhas, percebam que elas estão bem assim grandinhas, estão pedaçudas. Eu vou deixar assim mesmo. acho que eu vou espalhar com a peneira. Ó. Que aí fica mais bonitinho, ó. E isso ajuda a dar uma dourada no bolo. Olha o aroma que está subindo aqui. Que delícia! A peneira também não deixou vazar aqueles pelotinhos de açúcar mascavo. O açúcar mascavo é um açúcar artesanal, então ele vai ser mais, não vai ser tão lisinho como o açúcar refinado. tá lindo. Agora vem as castanhas. Administra para ficar sobre todo o bolo. Hum! Olha que lindo! Não é? E gente, eu estou usando aqui pouquíssima castanha. Tem, sei lá, uma colher e meia de cada castanha, mas você pode usar o tanto que quiser. E vou terminar esse açúcar aqui com... Opa! Vamos fazer aqui já que fizemos bonitinho na peneira. Lindo! Bom, agora eu vou levar para o forno para assar por mais ou menos 35 minutos. Meu forno está pré-aquecido a 200 graus. Uma temperatura levemente mais alta do que o normal. E aí eu vou deixar aqui. por 35 minutos. Aí! Mas a sua casa vai perfumando, vai ficando aquele aromagostinho de festa. Faz isso, é importante para as crianças, é importante para você. O Dr. César falou aqui, é importante você fazer alguma coisa que você gosta, que seja importante para você, que você queira já por algum tempo. E a comida ela tem esse poder de trazer memórias, de formar memórias também, de preparar o coração, preparar o ambiente. Então, aproveita esse momento para você se deliciar com algo que vai fazer bem para o seu corpo e para que o seu ano comece já bem a partir de agora. a partir de agora, porque está logo aí na esquina, né? Olha que lindo que ele ficou e muito cheiroso. Eu vou ter que provar agora, porque a Arlete preparou um chazinho maravilhoso ali com maracujá que eu vi. Ela colocou outras frutas aqui, maçã. Então, vamos primeiro de chá, você pode fazer um chá gelado aí também, se tiver calor, né? Oh, coisa boa! E quero ver foto. Quero ver quem é que vai me mandar foto desse bolo já. Amanhã, não sei se vai dar tempo, porque amanhã vai ter retrô por aqui, mas a gente vai tentar. Ou, durante o ano de 2021, pode mandar que eu quero ver pronto. Olha, ele fica com aspecto bem úmidozinho. A castanha dá aquela tostada por cima, mas está um bolo muito, muito perfumado. Hum! O açúcar está bem suave. Também a gente usou bem pouquinho nessa receita, né? Então, está bem suave, mas realmente o perfume, as especiarias, como tem canela e tem a noz moscada, a gente se sente plenamente feliz com essa receita. Ó! E de pensar, né? Que é um bolo integral maravilhoso. Agora, é o seguinte, esse ano de 2020 foi muito diferente talvez de todos os anos que você tenha vivido. a pandemia realmente trouxe desafios inimagináveis, mas no programa de amanhã a gente não vai tratar só de pandemia, a gente vai conhecer algumas outras novidades que aconteceram na área da saúde em 2020. Aconteceram outras coisas, sim, novidades interessantes que foram estudadas e que podem salvar vidas. Então, não perde não, amanhã, às quatro da tarde, um programa feito só de retrospectivas na área da saúde pra você, aqui com o especialista, o doutor Luiz Fernando Sela vai estar com a gente, vai ser super legal, tá? Eu vou me despedindo por aqui, comendo essa maravilha, quero ver a sua receita feita aí em casa também, manda foto pra gente, posta, marca o Vida e Saúde, arroba o Vida e Saúde NT no seu Instagram e desse jeito a gente vai vivendo mais saudável em cada momento. Ó, amanhã a gente se encontra, então amanhã, amanhã a gente se encontra com retrospectiva aqui, não perde não, eu espero você. Tchau! Tchau! Tchau!